Oi pessoal, continuando nossa série de vídeos no Rio de Janeiro, hoje vou levá-los para visitar alguns lugares históricos no centro da cidade, incluindo uma das bibliotecas mais bonitas do mundo. O Rio de Janeiro foi a capital do Brasil de 1763 a 1960. No centro da cidade ficavam todos os prédios governamentais, empresas e lojas mais importantes do país. Em um passeio pelo centro do Rio de Janeiro, você encontrará muitos lugares históricos que remontam à época do Brasil Colônia e Império. Vamos começar nosso passeio pelo meu lugar favorito no centro da cidade, o Real Gabinete Português de Leitura. O prédio de estilo gótico renascentista não é bonito apenas por fora. Ao entrar na sala principal, você vai se encontrar em um lugar que parece mágico. Não é à toa que o Real Gabinete Português de Leitura é citado em diversas publicações, como a biblioteca mais bonita do Brasil e uma das mais bonitas do mundo. Com suas enormes estantes repletas de obras históricas, esta biblioteca tem um acervo de mais de 350 mil livros, a maior coleção de literatura lusófona fora de Portugal. O edifício atual foi projetado pelo arquiteto português Rafael da Silva e Castro e inaugurado em 1887 pela princesa Isabel, filha do então imperador do Brasil, Dom Pedro II. Mas o gabinete foi fundado muitos anos antes da construção do prédio atual em 1837 por um grupo de 43 imigrantes portugueses com o intuito de promover a cultura e disponibilizar publicações lusófonas aos portugueses residentes no Rio de Janeiro. Entre as obras raras do acervo desta biblioteca, encontramos uma edição de 1572 de Os Lusíadas, um clássico do autor português Luís de Camões. Uma das coisas que me emociona neste lugar é saber que foi frequentado por Machado de Assis, um dos meus autores favoritos, considerado por muitos como o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Machado de Assis foi um dos fundadores e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, que realizou suas cinco primeiras sessões solenes aqui no gabinete. Pertinho do Real Gabinete Português de Leitura fica a Rua do Ouvidor, uma rua estreita e com construções antigas, mencionada em obras de Machado de Assis e outros autores. Esta rua já existia desde o século XVI com outros nomes, mas recebeu o nome Rua do Ouvidor apenas no século XVIII, quando lá foram morar os ouvidores, os juízes apontados pela coroa portuguesa no período colonial. A vinda da corte portuguesa ao Brasil no início do século XIX fez com que muitos comerciantes estrangeiros abrissem negócios na capital do nosso país. Em uma rua transversal, a Rua do Ouvidor, encontramos a famosa Confeitaria Colombo, um dos principais pontos turísticos da cidade. A Confeitaria foi fundada em 1894 pelos imigrantes portugueses Joaquim Borges de Meireles e Manuel José Lebrão. É um símbolo da Belle Epoque Carioca e ainda hoje mantém a mesma decoração dos tempos mais luxuosos do início da nossa República. A Confeitaria Colombo era frequentada pelos grandes intelectuais da época, entre eles o escritor Machado de Assis, a compositora Chiquinha Gonzaga, o poeta Olavo Bilac e muitos outros. Como você pode ver pelo tamanho da fila, também é um lugar muito procurado por turistas que vêm visitar a cidade maravilhosa. Hoje, o centro do Rio de Janeiro não é mais glamouroso como era na época de Machado de Assis, mas ainda tem o seu encanto. Por questões de segurança, os locais recomendam visitar essa região durante a semana em horário comercial. Eu espero que você tenha gostado deste passeio pelo centro do Rio de Janeiro. Antes de ir embora, lembre-se de dar um like neste vídeo e de se inscrever em meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!